Por que é tão confortável viver uma vida desgraçada? Me estreou com a gente, um nome realmente muito forte, onde o meu intuito é trazer a consciência do porquê que a gente fica em algumas situações que sabemos que temos que mudar, que sabemos que podemos sair daí, que existe um outro local melhor, mas o que nos prende a um relacionamento falido, a um emprego fracassado, a amizades que não funcionam mais, o que nos faz coagir a certas atitudes e comportamentos que sabemos que estão errados, sabemos que não estamos felizes com aquela situação, mas mesmo assim não tomamos decisões. Como é que a mente inconsciente funciona? Ela somente deixa passar para o teu sistema, corpo, o teu sistema, o que é semelhante com ela. Então presta atenção no que eu estou falando. Você tem um padrão de comportamento ao longo da tua vida, que é um comportamento pessimista, que é um comportamento negativo, que é um comportamento de fracasso, de vítima, de depressão, de angústia. A mente não sabe o que é isso, ok? Deus não sabe o que é isso, porque ele te deu livre-arbítrio, liberdade, poder e escolha. E você está sentindo isso e está retornando para você a cada nanosegundo mais depressão, mais angústia, mais tristeza. Por quê? Tudo começa e termina em mim. Tudo aquilo que vai retorna para mim. Semelhante atrai semelhante, igual atrai igual. Em que? Em frequência. Então eu tenho uma frequência de depressão, uma frequência de vitimização, retorna mais pessoas que me façam sentir vítima, mais eventos, acontecimentos que por um sincrodestino estão sendo criados pela minha energia atômica, pela minha frequência, para materializar aquilo que eu penso a meu respeito. Então, o que acontece? O corpo está acostumado e ele tem que te apresentar atores, sabe como? O cara que vai cortar, você pedir uma carne para churrasco. Se você é vítima, você vai levar a pior carne que tem. Por quê? Porque você tem que reclamar que de novo aquilo aconteceu com você. Conhece alguém que tudo dá errado? Por exemplo, ela compra um eletrodoméstico, ela manda fazer um móvel, ela comprou um secador de cabelo, vai vir com defeito. Ela mandou fazer uma cozinha nova, vai ter 500 defeitos, ela vai brigar com a fábrica, ela vai processar a fábrica, ela vai gritar por todos os canos, aquilo foi uma pocaria, mas na verdade, tudo é criação da realidade. A fábrica é perfeita para todo mundo, mas para aquela pessoa deu errado. O secador de cabelo, todo mundo é certo, mas o secador daquela pessoa deu errado, ela comprou uma máquina de café, a dela deu com defeito. Tudo está em superposição quântica, mas tem que validar aquilo que você sente. Então, exatamente aquele que tinha um defeitinho, está na tua sintonia vibracional, está exatamente no amplitude e comprimento de onda perfeito para validar que tudo não presta. E aí você vai e pega aquele secador de cabelo. Eu pegaria aquele secador de cabelo que está ao lado do que você comprou? Não. Se a gente tivesse comprado, tem dois secadores de cabelo na caixinha, eu pego uma caixa, você pega uma caixa. Ah, toda estragada, a minha não está. Tem sentido? Por quê? Porque o universo precisa criar, a realidade não existe, a realidade é uma energia. Então, olha, gente, como é muito óbvio, tem pessoas que abrem a boca para falar, ah, por que não ensinaram isso? Para os nossos pais? Nossos pais não tinham capacidade de receber essa informação. Não tinham. Quem dirá? Nossos avós. Se nós somos resistentes, se você é resistente, quantas coisas eu ensinei aqui você não fez porque você achou que não era verdade, porque você achou que não ia dar certo, porque você achou que era mentira, porque você achou que nem tinha valor. Entenderam onde eu quero chegar? Eu quero chegar na informação de que o mundo vai mudando através das nossas mudanças. Olha, essa encarnação, a nossa encarnação, o processo acelerado de mudança, de percepção de quem nós somos, de que nós somos divinos, nossa herança é divina, nossa herança é imagem e semelhança do Criador, que nós temos poderes sim, que a nossa realidade é criada a partir dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, a frequência que emitimos, e não obra do acaso, que se Deus quiser algo legal que vai acontecer na minha vida, não seria justo, não seria justo. Eu trabalhar, estudar, perdoar, ser grata, ser honesta, ser correta, e se Deus quiser algo maravilhoso a acontecer na minha vida, chega a dar um nervoso das pessoas que acreditam nisso. Deus quer que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja incrível, porque Ele é benevolente de amor, Ele é puro amor, mas todo o poder, todo o poder dEle é operado através de você, através de você. não adianta você se ajoelhar no chão, com total vitimização, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse fracasso, essa pobreza. Ele vai te dar mais pobreza. Ele, metáfora, você está pedindo, implorando por pobreza, por escassez, e é essa a linguagem que temos que aprender. E quando aprendemos a linguagem que Ele nos ensinou, que Jesus Cristo veio nos ensinar, porque a gente não aprendeu, e Ele precisou enviar o Filho dEle, quando compreendemos o poder que a gente tem, o poder da gratidão, do pensamento sim positivo, que é o que dá forma, o pensamento é a matriz energética, é apenas o que vai dar forma ao teu sonho, mas sem nenhum poder de materialização, porque depende da energia, o combustível, o combustível depende da frequência. Se o pensamento deu a forma da frequência negativa, você vai fabricar o negativo. Então, o Criador, Ele opera através de nós. E para que Ele pudesse ser onipotente, onipresente e onisciente, Ele nos deu livre-arbítrio, gente. O livre-arbítrio me dá a consciência de ser positivo ou negativo. O livre-arbítrio é meu, a escolha é minha. Você tem esse poder sim, porque Ele te deu livre-arbítrio, mas agora, você não tem o direito de continuar reclamando que a tua vida é uma merda, que a tua vida é desgraçada. Você não tem esse direito. Você não tem, e o preço é muito caro. Porque quando você tem responsabilidade, quando você, desculpa, quando você tem conhecimento, aumenta a tua responsabilidade. Quando eu tenho conhecimento do que tem que ser feito, do que deve ser feito, de como eu preciso fazer isso, eu tenho responsabilidade sobre essa decisão. Nós somos 100% responsáveis por tudo o que acontece. Não é o que te aconteceu. É o que você faz com o que te aconteceu. É como se eu pudesse falar, beleza, e aí? O que você vai fazer com isso? Você quer contar essa história pra você a vida toda? Ou você quer mudar? Você quer juntar essa história? E você quer simplesmente transformar isso na história que você vai contar da tua vida? Porque tudo é positivo. Tudo, não importa o pior que tenha acontecido. Aquela situação, existe um porquê pra que aquilo tenha acontecido, sempre para o teu melhor. Mas você pode escolher permanecer ali o resto da tua vida. Porque tem pessoas que despertaram e tem pessoas que vão partir dessa encarnação na Matrix dormindo. Vão partir vítimas. Vão partir sentindo culpadas, sentindo fracassadas, sentindo que foram traídas, que foram julgadas, vítimas. E vão voltar a mais 500. E quando você compreende que nós criamos a nossa realidade, que nós temos esse poder e que existe um processo pra isso. Você não somente reprograma toda a tua história daqui pra frente, como você tem uma vida incrível. Quando começamos a tornar consciente esse caos que eu vivo, por que eu estou vulnerável a isso? Qual parte minha está presa nessa situação que não me permite mudar? Qual parte minha insegura? Qual parte minha fracassada? Eu conheço pessoas que estão em situações de fracasso porque parciparam enquanto crianças de uma falência familiar. Então, essa falência foi tão sofrida pra família e pra essa criança por não compreender aquilo que estava acontecendo que ela não consegue dar um passo rumo à prosperidade nela. Ela quer a prosperidade. Ela faz tudo pela prosperidade, mas inconscientemente estar na zona de conforto, estar numa posição segura é a prosperidade para a mente. Então, quando eu começo a identificar todos esses detalhes, eu começo sim a modificar. E é triste, mas as pessoas, em geral, elas não se comprometem mesmo com o crescimento e outras querem, como vocês que estão aqui. Mas eu conheço milhares de pessoas que não se comprometem com o crescimento, nem com uma vida desgraçada, pois julgam-se vítimas do destino quando alguma coisa ruim acontece, a culpa é do outro, foi o outro, como isso, não sei o quê, Ana. Por quê? Falta de consciência. Falta de consciência. Toda a realidade passa a existir quando nós temos consciência, porque a consciência é autoconsciente. Então, é falta de consciência. Falta de consciência de que nós somos criadores da nossa realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que será a minha vida. 100% é tudo, gente. É tudo. Se você for na padaria, comprou pão estragado, mas as pessoas se tornam chatas e neuróticas quando elas querem, e talvez eu tenha sido assim também. Lá no começo, por que eu criei isso? Não interessa. Você tem que desaprender isso. E hoje, acontecem coisas na minha vida que eu não tô nem aí. Tipo, aconteceu o quê? Vamos lá, bola pra frente, qual o próximo evento? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar o tempo todo focada pra onde estamos indo. Tá, ok, legalzinho que você falando, mas e aí? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na solução disso tudo. Na mudança da minha energia, na mudança dos meus pensamentos, na modificação da minha consciência, na reprogramação da minha consciência. A reprogramação da consciência que eu tenho, que eu nasci, que eu vim pra cá, que eu desenvolvi até esse ponto da minha vida, é o que a gente faz no modo cocriação. Essa reprogramação total da mente. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Existe a ausência do bem para aquilo que eu estou vendo como mal. Então, a minha correção, a minha correção é o tempo todo. Estou vendo coisa ruim nos outros? Estou julgando? Estou vendo o mal? Estou vendo a escassez? Estou enxergando o medo? Estou enxergando o perigo? Se alguma dessas informações existe no meu sistema, eu preciso corrigir. Eu preciso reprogramar. Porque tudo isso é uma ilusão. Tudo isso está sendo criado na minha vida a partir daquilo que eu coloco foco. A partir daquilo que eu sinto, daquilo que eu assisto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, a partir do óculos que eu uso, que é as crenças que eu fui programado e toda a minha realidade vai ser, apenas vai se transformar. Quando você tem um pensamento repetitivo, que é o pensamento que está o tempo todo, aquele pensamento predominante, você cria um caminho neural. A metáfora do gramado é o caminho neural. É a conexão neural. Você criou um hábito e a tua mente tem um hábito de pensar negativo, de aquele comportamento depressivo, de vítima, de depressão, de dor, foi programada através de um pensamento sistemático, psicosomatizado, todos os dias batendo naquela mesma tecla. Todos os dias sentindo a escassez, sentindo a pobreza, sentindo a falta, sentindo dificuldade, reclamando da vida, reclamando, colocando culpados, você criou um caminho neural. O caminho neural neural é o caminho da goleira para a goleira, onde matou a grama. E esse caminho neural, ele precisa se ligar o tempo inteiro. Então, o universo se encarrega do sincrodestino para que as conexões neurais possam ser feitas diariamente. Então, o meu bloqueio, o meu campo de resistência pode estar no trânsito, pode ser no sentimento que eu tenho com a minha sogra, com os meus filhos, o sentimento que eu tenho quando eu me olho no espelho, que eu me acho gorda, que eu me acho feia, que eu me acho... Não existe um sentimento de inferioridade para o meu corpo. Se eu me sinto inferior, feia, eu estou emanando esse sentimento para todas as áreas da minha vida. Entendeu? Se eu me sinto enganada pelo meu marido, eu estou emanando uma frequência de ser enganada. Eu vou ser enganada pelo atendente da padaria, pelo troco do Uber. e o cara é apenas alguém que precisa validar o sentimento que você tem de que eu sou enganada, que eu tenho uma desenganada. Se você tem um sentimento de traição, você vai ser traído o tempo inteiro pelo periquito, pelo papagaio, pelo cachorro, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo vizinho, pelo porteiro do prédio, pelo médico, pelo... Vai ser traído. As pessoas vão te trair. O universo recebe a frequência da traição, porque traição é uma emoção emitindo uma frequência em hertz e uma informação o tempo todo. Precisa voltar. Tchau! 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 Tchau!